Examine palavras escritas que o homem e a sua mulher busquem forças em Deus Para que possam sempre estar unidos no amor e na caridade Livro, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 3 Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos Para que também, se alguns não obedecem a palavra Pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra Considerando a vossa vida casta em temor O enfeite delas não seja exterior No frisado dos cabelos No uso de joias de ouro Na compostura de vestidos Mas o homem, encoberto no coração No incorruptível traje de um espírito manso e quieto Que é precioso diante de Deus Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus Estavam sujeitas aos seus próprios maridos Como Sara obedecia a Abraão Chamando-lhe, Senhor, da qual vós sois filhas Fazendo o bem e não temendo nenhum espanto Igualmente, vós, maridos Coabitai com elas com entendimento Dando honra à mulher como vaso mais fraco Como sendo, vós, os seus coerdeiros da graça da vida Para que não sejam impedidas as vossas orações Vós, os seus coerdeiros da graça da graça da graça